Fala pessoal, beleza? Aqui é o Raiden, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu tô trazendo aqui um algo assim inesperado. Pillars of Eternity 2 Deadfire, que tá no Game Pass e veio totalmente em PT-BR, cara, português brasileiro. Vocês não tem noção quanto eu esperei por uma promoção nesse jogo aqui e quando eu vi, sem querer, eu nem sabia, fui lá sapiando o Game Pass e tá lá. Cara, foi loucura. Eu já joguei um pouco do jogo, mas eu vou começar do zero aqui pra mostrar pra vocês em comparação ao primeiro Pillars. Eu fiz vídeo aqui há mais de 3 anos do primeiro. Vou deixar no final desse vídeo aqui um card pra você clicar. Aliás, é o vídeo mais acessado, um dos mais acessados aqui do canal, tá? E você pode comparar. Eu já posso dizer que o 2 tem pontos muito positivos, tá? Não é perfeito, mas ele tem pontos muito positivos em relação ao primeiro. Então, eu vou começar do zero aqui e uma primeira coisa que nós já temos aqui pra escolher é o modo em tempo real com pausa ou o modo de turnos. Você pode escolher, então, que tipo de modo de batalha que você quer. Eu, particularmente, eu gosto aqui a opção da esquerda, né? Que é tempo real com pausa. Mas se você quiser também voltar às antigas e ir por turnos, também é interessante. Mas eu vou escolher aqui pro nosso vídeo essa opção. Aí aqui temos de novo a dificuldade. Se você nunca jogou nada parecido com Pillars, eu recomendo que você venha nessa opção História aqui pra você sentir como é o jogo, porque ele não é aquele tipo de jogo de RPG frenético com ação frenética, tá? Ele é um tipo, pra quem não conhece o Pillars, ele é um jogo focado em RPG de mesa. Vai ter toneladas e toneladas de textos pra você ler, mas agora não tem reclamação igual o primeiro, né? O primeiro, todo em inglês, não veio em PTBR pros consoles e agora sim. Agora não tem mais desculpa, então dá pra gente ler tudo, né? E pra quem não conhece, assim, cara, ele é muito texto, muito mesmo, mas tem os seus momentos de batalha, bem legal. Então, eu vou deixar aqui relaxado mesmo, que seria o equivalente, vamos dizer assim, a um pouco mais fácil, mas também não muito difícil, não muito exageradamente fácil, né? Enfim. Aqui, no caso, vai ter uma introdução, tá? E só depois é que vai ter, então, a parte de criação de personagem. Aora, a world where mortals live, die, and are reborn through the turning of the wheel. The cycle of reincarnation watched over by the gods Caso não tenha dado tempo de ler, só pausar o vídeo e voltar, tá? Na verdade, eu fiz uma história bonita, está fazendo uma história. Você puxando esse velho inédio, a levantar a cursa. Deve ter conversado a criação de 100 vezes. Mas algo aconteceu comigo. Eu acho que os espíritos lá não estavam realmente na fase, mas talvez os deuses não estavam acabados com a gente. Eu costumava sonhar que quando meu Deus voltasse, ele ia nos desculpar. Ele ia nos desculpar. Ele ia nos desculpar. Mais tarde, nós temos que despertar. Ele ia nos desculpar. E então você está no mundo dormido. O entretenimento de vida e morte. Seguindo suas lembranças. Você já estive aqui antes. Você já viu o passeio. Você é um assistente agora. E um assistente, você vai ficar. O watcher. Sees souls. Knows their pasts. And the souls. Sees them back. A dubious honor. Inheriting a fortress both broken and cursed. What is a god? Hmm? A higher power? A rewarder of good deeds and punisher of the wicked? The gods aren't real, but something else entirely. Something created by people. And did you ever consider that these were things you were never meant to understand? That their comprehension is beyond you? Let the world see. Let them decide what to do. Let them decide what to do. His face is creased by so many wrinkles that his features lie buried amid shadowy pockets of skin. Still, the dwarves well practiced habits have left telltale tracks of a welcoming rictus across his visit. Bom, eu não vou ler os textos aqui porque são zilhões de textos e ficaria só minha voz no vídeo, então eu vou deixar um tempo para vocês lerem, qualquer coisa é só pausar e ler. You can see his smile coming before it blooms, reshaping the dwarf's face from a hanging sack of flesh into something resembling an oddly carved merry gore, replete with unhealthy bumps and discolored splotches. The creases of the dwarf's face tighten into a smile as he gives you a courteous nod. Sit, please. Thank you for joining us, Watcher of Cad Nua. The gaunt woman seated at the table is clad in time-worn black armor that seems too massive for her to move in. A pale, slender neck rises from the gorjet, topped by a hollow face. The milky skin stretched across it is delicate and translucent, like parchment that has been scraped clean too many times. She is preoccupied with the arrangement of cards on the table between you. With each movement, her armor squeaks and groans as though bearing an incredible weight. She places a final card, gives a nod of satisfaction, and raises her eyes to meet yours. Your brush with the divine has drained you of your powers, fractured your memories. Look upon these cards. They represent the courses of your life. You alone know best how they flowed. Arrange them to fit what you remember. I'll put the divine's mind in order. Good. Well, I'm going to go to the video, right? 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 I'm going to go to the direction of the dwarf who led you here. Although the movement is slight, her gauntlet squeaks like a rusty hinge. The dwarf's rictus returns as he nods in the woman's direction. Tell me, do you remember when we last met? You came to that tower seeking our aid. You prayed for help in reaching Thaos, beyond the court of penitence. But still, a pledge unmade stands fairer in this court than a pledge broken. She places a card in the middle of the arrangement. A bell tower with no bell. You had need of the gods once before. Now, it seems, we have need of you. The being that occupied Odnoa's statue beneath your castle was the dead god, Aothis. Of this, we are certain. But though Aothis stole a large fragment of your soul, you were strong enough to survive the onslaught and enter the in-between. You and he are still connected. He has chosen a body made of living Odra, profused with the power of thousands of souls, including yours. It should be little difficulty for an experienced watcher to find him. Taking a physical form in Aeora is fraught with peril. Most mortal minds and bodies are incapable of containing divine power. It can lead to problems, as Aethis learned not long ago. Her armoured hand gingerly places a card sideways on the table. It features a man with a burst of light instead of a head. I know. It is my business to know. Three hundred and twenty-two in Cadnoa and your surrounding lands. Their souls remain in Aethis still. You have the power to save them. Serve me and I will return you to your body. Or don't, and return to the wheel. Good. Before you return to Aeora as my herald, you must remember who you were. The last whisper of life and death. For a moment, the sockets of her eyes darken. Leaving the pits of a death's head gazing out at you. When you can picture your own face, the beyond will lead you back to your own kind. To the world of mortals. 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 You are an escape. The Seattle Castle. You're a pleasure to show you how the world is Halic Games. You can imagine the movie that you have to think of as well. The way you imagine. That's ok. To the hotel can force a cutscene. Provavelmente, vou imaginar que você não jogou 1 e está começando de repente pelo 2 por estar em PT-BR Então você vai vir aqui no lado direito e vai criar um personagem do 0 E é aqui que começa a criação de personagem e ela é complexa Um pouquinho mais elaborada do que o primeiro Bom, primeiramente vamos escolher aqui o sexo Vou pegar por exemplo aqui uma mulher Temos as raças Nesse caso aqui a gente vai ter o Amawa São aí no caso maiores raças 15 São encontrados comumente nos oceanos e etc e tal Você pode pausar o vídeo e ler o resto Anão Aí tem os elementos, os atributos que a cada raça você vai ganhar Olha lá, 2 de força, 1 de constituição, 1 de destreza Cada raça vai ter os atributos ali Você pode ir pausando o vídeo e pode ler se você quiser Teidade, humano e Orlan Certo? Eu vou criar um Orlan nesse daqui Temos dois tipos de sub-raças Dependendo, eu vou até no caso aqui voltar Dependendo do tipo de raça, você vai ter sub-raças também Dependendo aí da situação Então por exemplo, no caso aqui de humano Eu vou ter pradaria, oceano e savana Se eu escolher por exemplo anão Eu vou ter boreal e montanhês e por aí vai Então eu vou pegar aqui um Orlan selvagem Aqui você tem, olha só que interessante isso daqui Personagens de classe única são inteiramente focados na classe escolhida Eles ganham poderes de nível alto mais rápido Se você quiser, você usa o multiclasse Que você pode selecionar poder de duas classes Mas acessam poderes de nível alto mais devagar E não pode acessar os poderes mais altos de suas classes Então é uma escolha muito importante Você quer ser focado nessa classe inteiramente Pegar os melhores poderes Ou você quer ser uma multiclasse Resumindo é o seguinte Você vai ser bom em uma coisa ou mais ou menos em várias É isso, basicamente é isso Eu vou escolher aqui multiclasse pra ver Que é uma das grandes diferenças aqui agora do jogo Então eu vou ter aqui as classes, certo? Onde nós iremos ter então O Bárbaro Bardo Dobra almas Vocês podem por favor aí se quiser Dar uma pausada no vídeo E ler a descrição caso queiram Dobra almas Eu vou passar bem rápido Porque senão eu vou levar mais de uma hora Brincando aqui nessa criação de personagem Druida Ladino Lutadora Maga Monge Ou monja no caso aqui é feminino Paladina Patrulheira E sacerdotisa Então é bastante coisa Mas não para por aí Digamos que eu quero ser um ladino E agora eu vou escolher uma subclasse Me lembrou muito isso aqui Never Enter Knights Lá de 2000 Dos anos 2000 Que você tinha subclasses Classes de prestígio Onde pra você atingir essas classes de prestígio Você tinha que atingir certos requisitos Com a classe original Me lembrou bastante Cara, isso eu achei bem legal Inclusive lá no Never Enter Tem também ladino e assassino Especialização em assassino E eu vou pegar isso daqui E aí se você quiser também Antes de confirmar Apertar aqui o Y Eu estou jogando com o controle do Xbox Você pode ver uma prévia Da árvore de habilidades que vai ter E isso é uma grande coisa Bem interessante Cara Olha a árvore de skill aqui Apenas De ladino Com habilidades ativas E passivas Então aí vai de você Lutador de rua Trapaceiro Cortejador Se Eu quiser voltar E escolher por exemplo Bárbaro Eu posso também fazer um Bárbaro Necrófago Majicida Cara Simplesmente A opção de builds Aqui pra você fazer É Colossal Eu quero fazer Um Mago Tá bom Conjurador Encantador Evocador Ilusionista Transmutador Mago de sangue Você que sabe Você entendeu Então isso daqui Cara Vai te dar uma gama De possibilidades Completamente Absurda E que lindo Cara Tá tudo PTBR Aqui Agora não tem mais desculpa Entendeu Sacerdotismo E por aí vai Né Então eu vou pegar aqui Por exemplo Um ladino assassino E eu posso escolher Uma habilidade inicial De duas aqui Tem a pancada Incapacitante Ou O fugir Eu vou pegar a pancada Incapacitante Que me dá Um bônus de mais de 25% Penetração em dois Né Vai ser aquele cara Meio astúcio Mesmo Imortal Né Beleza Então eu vou escolher aqui E vou pro próximo Como eu escolhi multiclasse Eu posso agora escolher Uma segunda classe Então eu quero fazer Um ladino mago Bom Por que não? Entende agora O que eu quero dizer? É uma coisa Completamente Absurda De legal Cara Já pensou Um ladino Druida Um ladino Paladino Que aí seria Um carrasco divino Você quer um ladino Monge Então ele vai ser Um dançarino Das sombras Você quer um ladino Mago Ele vai ser Uma lâmina arcana E por aí Vai Cara É uma coisa Realmente Incrível O nível De possibilidade Que isso daqui Vai te dar Entendeu? Por exemplo Eu vou fazer um ladino Mago Vai Com lâmina arcana E com uma outra Subclasse Sei lá Ilusionista Por exemplo Aonde ali Aumenta o tempo De restauração Dos feitiços Beleza Eu posso pegar Uma habilidade inicial Aqui Um ladino Aonde eu posso ter Por exemplo Um toque eletrizante Uma névoa fria Um míssel menor De minoleta Ou um atiçador De chamas Não sei Ou pegar Esse sósia De mago Aqui Criar uma duplicata Pra ignorar Pra Meio que Enganar Meus inimigos Enfim Saca É muito Legal Cara Isso daqui Dá uma Gama De possibilidades Absurdamente Infinita Eu vou pegar Aqui então O toque Eletrizante Que eu acho Bem interessante E aqui Você tem Agora 15 pontos Pra distribuir Entre os atributos O atributo Que condiz melhor Com essas classes Vai estar escrito ali Como vocês estão vendo Altamente recomendado Pra lâmina arcana Como por exemplo Aqui a força Que tem uma estrelinha Ali do lado esquerdo Da força Ali no ícone Tá em ouro Ali Tá dourado Quando for prata É recomendado Mas não tão recomendado E quando não tem nada É porque você não deve Investir pontos Pelo menos não deveria Nesse personagem Desse tipo Aqui Então eu vou Aqui No meu caso Colocar pelo menos Uns 5 pontos Em força E uns 2 pontos Aqui Ou 3 pontos Em cada Eu vou priorizar 15 de força Tá pra ele dar Um toque Bem mortal Mesmo Feito isso Você vai escolher A cultura Do personagem Dependendo da cultura Você vai ganhar Alguns atributos Dependendo da situação Tem a história Tem a história Que você pode Estar lendo Ali Eu vou pular Bem rápido Porque senão Realmente Esse vídeo Vai ficar Muito gigante Eu não quero Isso Eu vou dar Aqui A branquidão Tortuosa Que vai dar Mais um De percepção Que pro meu Personagem É bem interessante O histórico Dele Você vai escolher Também Dependendo da situação Você vai ganhar Mais atributos Por exemplo No meu caso Aqui Eu vou colocar Diplomacia Blef Intimidar Vai Agora vem aqui Perícia em arma Que tipo de arma Que você quer utilizar Com essa classe Tem escudos Armas de uma Duas mãos Implementos mágicos Armas de fogo E arco Lógico Que no nosso caso Aqui A gente vai usar Algumas armas De uma mão Pode ser Aqui também Lâmina Paradora E você pode usar Mais uma arma Por exemplo Aqui Canalização Destrutiva Cara Eu estou fazendo Bem rapidão Aqui Porque o ideal É você ter Bastante calma Cautela Ao criar Esse personagem Porque Se criar algo Muito nada a ver Pode dar Um certo problema Na hora de você Conseguir jogar E passar de certos Inimigos Aqui é simplesmente O retrato Também De novo Ele lembra Muito Neverinter Das antigas Neverinter Knights Que eu estou falando Não é o Neverinter Mimio Não Enfim Vou pegar Qualquer foto Aqui mesmo Embora não seja Um elfo Sei lá Vamos pegar Aqui Uma foto Mais interessante Pegar Esse daqui Mesmo Feito isso A gente vai ter Cores Que daria Para fazer Toda uma Customização Nas cores Da roupa Pele Cabelo E olho Eu não vou Mexer nisso Tipo de voz Que daria Para a gente Isso Vou deixar Esse daqui Mesmo E o tipo De pose Do personagem Comum Heróico Ele vai estufar Mais o peito Ou Encurvado Ele vai ficar Mais curvadão Para dar Para dar Uma sensação De Talvez Uma pessoa Mais velha Enfim Aí vai De você Eu vou Pô Heróico Feito isso Você vai Colocar Aqui O nome Eu vou Colocar Aqui Um nome Bem Clichê Mesmo Só Para a gente Ir bem Rapidão Shadow E aqui Está o resumo Do meu Personagem É óbvio Eu fiz Isso aqui Muito Rapidão Sem pensar Muito Só para você Ver que A liberdade É plena Imagina o que Você pode Fazer com Isso daqui Tá É muito Legal Cara Vocês não Tem noção Então um dos Pontos fortes Em relação ao Primeiro Já está aqui Na criação De personagens O jogo Tem os pontos Fracos Mas eu vou Falar deles Talvez Mais para frente Nesse vídeo Ou em vídeos Futuros Mas enfim Vamos priorizar Os pontos Principais Primeiro Que cara Está em PTBR Está no Game Pass Já vimos Aqui que a Customização É infinitamente Melhor Enfim Vamos lá Go forth Now watcher As my herald Know that I do not Give you This title Lightly When the time Comes You will Have the power To reveal The souls That cling To you To open The gateway From the Inbetween To the Waking World Find Aethys Learn His plans When I Have cause To talk To talk To you I Will Summon You A quick Gesture Of her Hand You Feel A sharp Pain In What Would Be Your Chest The pain Continues Intruding Deeper Into Your Soul Looking Down You See A small Lump Of Darkness Roiling Within You The dark A chime Do not fear Harold It will not Harm you Unless you Choose To cross Me I trust It will Not come To that Her gauntleted Hand Gestures To the Dwarf Hovering Nearby The Dwarf Nods Contorts His face With his Odd Smile And Gestures To a New Door Time Is Not On Your Side Watcher I Suggesto You Get On With The Task At Hand Um Outro Ponto Muito Positivo Aqui É Os Gráficos E A Trilha Sonora Tá Bem Interessante Mesmo E T O que é isso? Crashing waves hammer inside your skull Adair watches over your body With a glazed look Taking long, even toques From his pipe At the first movement of your chest He starts His gasp, mid-puff Sends him coughing and straining for breath No, there's no way You're awake What are you doing awake? How are you feeling? Me? You don't remember? Adair points at his face Which he seems to be arranging Into his most recognizable expression Receiving no response He shrugs I'm the captain of this boat And I was real big back in Deerwood Had this keep called Cadnuwa I was famous And I was what you'd call a watcher I'd go around talking to dead folks Creeping out just about everyone who saw He holds up his hands With fingers curled to mimic claws You You're just some farmer Likes to follow me around Take most of the beating for me When we get attacked Don't worry It'll all come back Well Maybe it was you Who was going around Being a creepy watcher I get mixed up easily But that fortress was mine I remember that Anyway You didn't answer my question How you feeling? My life's a big improvement I hate to cast a pall over your recovery But I'm afraid I have some bad news for you The voice echoes from inside the bust The remains of the steward of Cadnuwa Cadnuwa has been destroyed Aerithus possessed the statue of Maros Nuwa And rose from the ground Consuming the souls of all nearby It is only by the exceptional strength of your soul That you survived And even then Just back The further Aerithus withdrew The weaker you became We charted this ship And followed him to the Deadfire Archipelago I know not how But it seems he has retained a piece of your soul And proximity to it has brought you back How could you know all that? You've been faking on us He pokes at your shoulder With one Misfortune's brewing topside We... Magrinds fires the captain's stars An older man with ale sour breath Rubs his bloodshot eyes and stares at you Engrim, the smell of drink on your breath could wake the very dead Now what's this about? Pirates They're demanding powerly with you, captain I know this is asking a lot But you better arm yourself and get on deck Should be some gear in there He indicates a nearby wardrobe Alright, now make some use of it Muito bem Então agora a gente vai aqui, ó Esse é o... Vamos dizer, o inventário do personagem aqui, né? Depois a gente vai pegando outros personagens aqui, né? Eu vou colocar aqui então a minha adaga Isso E vou colocar aqui também o cetro Muito bem Também temos aqui Uma armadura inicial, uma cota de malha Valor de armadura base 7 Então vamos trocar aqui, ó Esse daqui a gente devolve Certo? Ok Tem um Grimório desgastado Podemos colocar aqui Ok E agora vai ter uma batalhinha bem rápida aqui Mas tem também, se você segurar o LT aqui, ó Você tem aqui o menu radial E aí Tem a ficha aqui de personagem, ó Tem todas as informações do personagem Registros De quanto Né? É... Você tem aqui, ó Reputações Um monte de coisas aqui, né? Vamos sair aqui Bem, o que estamos aqui? Um pequeno sol? Perdido e solto na chuva? I'll be taking your ship now If you don't mind And especially If you do Well, at least he asked I am a gentleman of fortune Give her up easy And I'll see you get a swift death It'll be bloody And agonizing, sure But at least it'll be quick Who says I'm common? You've got the honor of being plundered by the full-fiest ranking pirate in the Prince of Me Listen up, mates I'm off to spear me a bigger fish One with sharper teeth-like I'm trusting you lot Not to cock this up Don't damage the sloop when you take it Play with the crew if you'd like But don't bring me any prisoners None that are alive You add bandwidth After them Get armed and se... Defend the ship Storm's picking up Take cover Pois é, a história tem muito desses escolhas aqui De... né? Resgate, chita o pé Ou salve o caixote O que você quer fazer? O que você quer fazer? You've been getting a lot of sleep so far on this trip I'd awoke you, but you look so peaceful with your face in the sand If you're worried about the ship, you can stop worrying It's wrecked right over there So far, it's just you and me and the chair lady over there It's a relief to see you awake, my lady I worried you were in for another long sleep Ran aground, looks like Statue headed inland Guess he had business here Or he needed directions I do sense a few survivors close by The rest You could give them guidance, but they are beyond any other help That is, assuming this experience has not diminished your abilities as a watcher If you can see the souls of our dead and speak to them, it would be a great... The fuse better than I would have thought We'd better go see if they're all right Let's see about the other survivors And somehow we gotta get the ship repaired I don't wanna be paddling out of here on a salvage raft For now, I'd say your best bet is to find some sign of civilization If nothing else, we may be able to hire on a shipwright My lady, if it is not too taxing, could you explain how it came to pass that you were returned to us? These gods You make one deal with them to stop a madman And the next thing you know, they're threatening your soul That isn't much of a choice But castle or no castle, you are still my lady And I will aid you to the best of my ability Well, I suppose we better get a move on Bom, e aí quando você recruta algum personagem Você pode sim escolher uma classe apenas única pra esse NPC Esse personagem que você vai poder até controlar Ou também multiclasse Mas não é recomendado pra iniciantes Porque realmente você tem que saber jogar Tem até aqui, se você apertar o Y Você vai ver a árvore de habilidades dele Assim vai ser com todos os personagens Eu vou colocar bravateador aqui E aqui o jogo te solta Agora a gente vai ter aqui as quests Se você segurar aqui Vai ter alguns tutoriais Se você quiser ver Enfim, vai ter bastante coisa Aqui agora pra você explorar Tem aqui a ficha de personagem Tem aqui a ficha de personagem Mapa da área também Que você vai explorando Igual no 1, né Descansar Diário aqui também Pra você ver as suas As suas quests aqui As suas missões Tem muita Um ponto positivo desse jogo É muita side quest A história principal Até o momento Não tá sendo muito interessante Não mais do que o primeiro Mas não quer dizer ainda nada Porque eu não zerei ainda o jogo Enfim Tem uma tal de batalha naval também Mais pra frente Que ele habilita Que eu não gostei Eu achei muito chato isso Mas enfim O jogo tem sim Seus pontos positivos Tem seus pontos negativos É uma evolução do 1 Em alguns quesitos Mas em outros Ele acabou Pecando em excesso Acho que deveria ter mantido Um pouco mais de identidade Mas assim Eu não zerei, né Então não posso opinar Ainda definitivamente O que eu posso dizer é o seguinte Se você Tem o Game Pass Maravilha Você já tem E já pode jogar ele aí Segundo Ele tá em PT-BR Estando em PT-BR Nossa Tudo vai ser diferente Agora pra você, né Porque o primeiro Pillars Infelizmente Não aconteceu isso E é isso Esse vídeo já se estendeu bastante Eu poderia aqui Falar mais do jogo Mas já deu pra ter Uma pequenina ideia Do que é Isso aqui foi só um Uma gota no oceano Esse jogo é bem interessante E eu recomendo Se você gosta principalmente De RPG de raiz mesmo Aquele RPG de mesa E se prepare pra ler muito Tá Não é aquele RPG Com ação frenética Certo Que isso fique muito bem claro Bom, é isso Espero que vocês tenham curtido Esse vídeo aqui O card do vídeo Do Pillars 1 Eu vou deixar aqui Vai tá vendo Você vai tá vendo ele aí agora Pode clicar Se você quiser assistir também Pra saber na época O que eu falei do 1 E é isso Avalie o vídeo Por favor Se inscreve aí No canal Gente Por favor E ativa As notificações aí Porque eu tô Vendo que muita gente aí Não está Ativando as notificações Tá E me segue Lá na Alvanista O link Tá na descrição É uma rede social Onde eu posto Tudo O que eu tô fazendo O que eu tô jogando Minhas opiniões Mais profundas De alguns temas Beleza? Grande abraço E até o próximo vídeo